que vão desde acessórios para decoração até o vestido da noiva. O que muita gente não se atenta é que tem detalhes que não podem faltar. Exemplo, o carro que vai levar a noiva. O sonho do casamento movimenta hoje mais de 10 bilhões de reais por ano na economia brasileira. Vestido, decoração, buffet, é muita coisa. Mas um dos detalhes tem ganhado cada vez mais atenção. É o carro que vai levar a noiva. Foi pensando neste mercado em ascensão que Edson e os sócios entraram para o ramo há quatro anos. Hoje são mais de 30 carros de luxo ou personalizados de todos os estilos. Eu vi como a indústria de casamentos na União do Cabo Duro tem muito a ser explorado. E daí eu vi esse espaço e comecei a alocar uma pequena limousine que nós tínhamos. E daí fomos agregando mais carros, mais pessoas no grupo. E hoje nós temos um grupo de empresários, no grupo exclusiva, que tem o carro que a noiva desejava. A limousine, o Busca, com este modelo mais antigo. E que tal esta Mercedes? A escolha depende do gosto e do gosto da noiva. Nossos carros é a partir de R$ 350 a R$ 2.800. A gente é o motorista, serviço de bar e há quatro horas fica disponível o motorista para fazer todo o transporte da noiva ou do empresário. O que as noivas mais pedem? O que elas mais... O que coloca mais, digamos assim? Hoje é carro de luxo, depois é carro antigo e depois limousine. A limousine pelo valor, que é um valor mais alto, então ela não tem muito saída. Mas a procura, o desejo da noiva é muito grande de fazer uma locação. A empresa de Edson é uma das únicas em Santa Catarina e atende todo o estado. Na página, na internet, as fotos mostram o amor e o encanto de um carro personalizado. Que bacana, hein? Já pensou chegar na igreja com um carrão desses? É muito bacana mesmo. Olha, por falar em casamento, acontece neste final de semana o casamento do Júlio e da Luana, que venceu a promoção Agora Eu Caso. A história de amor deles convenceu os jurados e eles ganharam um casamento completo, com direito à festa, vestido de noiva, aliança, buffet e, claro, um lindo carro para levar a noiva até o local da festa. Na segunda-feira, você acompanha todos os detalhes, então, do casamento do Júlio e da Luana. O grupo de escoteiros Leão do Mar promove, neste final de semana, o segundo Rally e o Pur Escoteiro, com diversos grupos da região.